Exatamente, Jesus mataria o pastor. A palavra de Deus fala que é abominável e vai continuar sendo abominável. Como o pastor Luiz Mauro falou, é uma coisa que eu vou corrigir aqui, que nem a doutora falou. Realmente não é, doutora. Não é cura, não tem cura, porque se fosse cura, tomava injeção e virava homem. Não existe. Não estou contra o exemplo, deixa eu acabar de falar e depois eu converso com você. Não é cura. Marco Feliciano colocou um projeto em lei, não sei como diz que não foi da autoria dele. Não, foi do deputado de Goiás. O deputado de João Campos do PSDB do estado de Goiás. Então o que acontece? Não existe cura, existe libertação dos homossexuais. Se caso não existisse ex-gay, como todo mundo aqui está afirmando, então não existe ex-traficante, não existe uma pessoa ser internada numa clínica para deixar de usar droga, não existe uma mulher que vive na prostituição, numa avenida de prostíbulo e ela quer... Mas agora dando a resposta ao senhor Gregory. Gregory, porque pastor você nunca foi e nunca vai ser. Nunca foi. Agora, se você quer ter um homem, o problema é seu, eu te respeito, porque eu tenho que te respeitar. Agora, te aceitar, não. Agora, você não vai considerar que existe ei. O homem está aqui, casado, a mulher esposa dele está grávida, já tem outro filho. Como é que ele não é macho? Como é que vocês podem afirmar que eu não sou homem? Aquele do que você tem que te faz, homem, eu também tenho e também uso. Pois é, aqui, agora você vem falar, você virou, silêncio, silêncio, silêncio. Por favor, por favor, você vai converter, se arrepende por ter tempo, senão que você vai para o inferno. Você se arrepende, você se arrepende, você se arrepende e toma vergonha e para de pregar. Esta palavra que não te aceita, a Bíblia não te aceita. Você não é pastor, arrepende do jeito que você é, porque senão você vai para o inferno. O senhor se acalmou agora. Vai para o inferno, você não é pastor. Este evangelho, eu vim aqui defender este evangelho. A palavra de Deus, não distorce a Bíblia não, varão. O senhor quer uma alinha? Não distorce não, eu estou ótimo, varão. É, ele estava nervoso ali, hein? Pastor, o que esse debate, depois desse debate, o que mudou para você sobre essa opinião? Nada. Esse extra vestido. Nada, para mim não mudou nada. Quem nasceu para ser rei nunca perde a majestade. Eu costumo dizer assim, quem nasceu para ser rei não perde a majestade. E nesse programa eu disse uma frase, e eu vou repetir aqui, e eu respeito muito a pessoa do pastor Fernando. Ele é um ser humano, ele prega a palavra de Deus, ele ajuda muitas pessoas. Amém por isso. Ele, inclusive, foi pai bem recentemente. Agora, a minha opinião diante disso, tudo permanece a mesma coisa. É a mesma questão. Viveu a vida inteira na prostituição, ou viveu a vida inteira enquanto tinha sucesso, enquanto tinha benefício, enquanto estava no auge da carreira. Estava ótimo. Depois que acabou, depois que o sucesso passou, ou depois que começou a ter alguma determinada perda, Ah, não. Eu sou ex-gay. Eu sou ex-gay. É aquela mesma teoria de cantor sertanejo, cantor secular, que se converte e vai ser cantor góspel. É aquela mesma questão. E quando o sucesso acaba, você se converte, porque você deu a sua carne para o diabo, você quer dar os ossos para Deus. Não é essa questão de, oh, vai levantar o vale de ossos secos. Não, meu querido. Isso, para mim, é a pior mentira que existe, é o rumo da hipocrisia. Eu disse uma frase assim, essas pessoas que se dizem ex, elas precisam pedir a Deus para libertá-las por completo. Porque eu sirvo a um Deus, Chiraz, que quando curou, dentro dos relatos bíblicos, ele disse, levanta e anda. Ele não disse, levanta e manca. Ele curou por completo. Ele curou o cego, olha, você só vai enxergar 10% ou só 90%. Não, ele curou 100%. Então, se Deus cura da forma que ele disse que a homossexualidade precisa ser liberta, você precisa ser liberta. Então, pede a Deus primeiro que poder tirar o jeito de bicha que ele tem. Pede para Deus tirar os trejeitos dele. Pede, então, para Deus fazer a obra completa. Porque se tem trejeito, então, alguma coisa ainda está faltando ainda. Então, é assim, sabe, Chiraz, as pessoas vivem nessa busca incessante do encontro com o eu, o interior, desse encontro. Eu acho como da hipocrisia, você viveu a sua vida inteira enquanto estava vivendo uma vida feliz, uma mera decepção. Agora você é ex, agora você quer bater na minha cara, você quer bater na cara de tantos milhares e de milhões de homossexuais que estão por aí e que têm uma vida feliz e que muitos estão sofrendo, muitos estão sendo acusados pela família, muitos são rejeitados, tentam suicídio, muitos se suicidam. Você acha que esse discurso do pastor Fernando e de muitos outros pastores é um discurso que é relatado por Jesus Cristo? A pergunta que nós devemos fazer, Chiraz, para te responder finalizando dessa resposta aqui é O que Jesus faria? Se Jesus estivesse aqui, o que Jesus faria? Um homem que andou no meio de publicanos, de prostitutas, de meretrizes. Você acha que Jesus te rejeitaria por você ser gay? Não, esse não é o Deus que eu sigo. Muito bem. Hoje eu, Chiraz Gula de Vente, conversei com o pastor Gregory, da comunidade Inclusiva Fonte de Água Viva. Quero estar agradecendo ao Teatro Nossa Senhora das Dores por estar recebendo a gente aqui nessa gravação desse programa especial a qual ele pôde explicar um pouquinho do trabalho dele, da comunidade. Só lembrando para vocês que é o cnsdbh.com.br Copas Produções Artísticas, muito obrigada. Que é o naipedecopas.com.br Quero agradecer ao Geraldo, ao Diego Benicá e, lógico, a nossa Idealize, que hoje vai estar presenteando o pastor também com uma lembrança, uma caneca do nosso programa Mundo G. Espero que você goste. Que caneca linda! E eu gostaria, então, para a gente poder finalizar a nossa entrevista de hoje, que você desse, então, uma mensagem para essas pessoas que, às vezes, estão carentes de uma palavra amiga, de uma fé e também convidar o pessoal para estar indo lá na comunidade. Sim, lá na igreja. Olha, meus queridos, você que algum dia foi rejeitado pela sua família, você que algum dia foi rejeitado pela sua igreja, você que tinha algum ministério, você que se descobriu homossexual dentro da sua igreja, ou você que é heterossexual e se sente rejeitado na sua comunidade de fé, você que quer conhecer mais da palavra de Deus, venha nos visitar, você é bem recebido, Jesus ama você da forma que você é. Você não precisa deixar de ser uma transexual, uma travesti ou uma crossdresser. Como você nasceu, como você é, como você se identifica, Jesus ama você dessa forma. A comunidade, inclusive a Fonte de Agua e Viva, é uma comunidade para todas as pessoas, não só para gays ou não só para lésbicas. Nós não somos comunidade exclusiva, nós não somos comunidade gay, nós somos igreja. E essa igreja está de portas abertas. Em primeiro lugar, nós estamos nos reunindo no Hotel Royal Center, na Rua Rio Grande do Sul, número 856, bem próximo ali do Terminal JK, bem próximo da Praça Raul Soares. Todos os domingos, às 18h30, os nossos cultos começam. Eu estou lá a partir das 16h30, eu já estou lá. Se você precisar de algum aconselhamento pastoral, se você quiser conversar, pode me procurar nas redes sociais, Twitter, arroba PRGregory, no meu Instagram, arroba PRGreg, com G mudo, LX, PRGregLX, ou no Facebook, Pastor Gregory Rodrigues, e o Facebook da nossa comunidade, comunidade inclusiva fonte de Água Viva, você vai colocar facebook.com.br Água Viva BH. Você encontra todos os meus contatos. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero abraçar você, quero te ajudar, se você está nessa aceitação, nessa fase de aceitação, eu quero contribuir para que essa fase seja uma fase mais agradável, mais fácil. É a minha oração, nessa noite, nesse dia, nessa tarde, eu não sei qual é a hora que você está vendo o nosso programa, a minha oração é que o Espírito Santo esteja com você, é que você seja uma pessoa abençoada, que você produza frutos para a sua família, que você produza frutos para a sua casa, que você seja um homossexual, mas que você seja um homossexual com respeito, que você seja lésbica, travesti ou transexual, que seja com respeito, e que você seja muito feliz. Que Deus te abençoe. Amém. Além de estar aqui no nosso mundog.com.br, o pastor Gregori também está no Mundo G também pelo YouTube. Participem também do nosso Mundo Zap pelo 031-9396-2456. Eu te rasgo, eu vou ficando por aqui. Pastor, obrigada. Eu que agradeço. Tudo de bom, Deus te abençoe. Deus abençoe a vocês também. Foi ótimo te entrevistar. E a gente tem um encontro no nosso próximo programa. Um beijo no coração de todo mundo. Até mais. Tchau. Ok, continua conversando aí, tá? E aí, eu agradeço a você. De nada, meu amor, muito. Valeu, Deus abençoe. E pode me aguardar que eu vou lá. Eu te dei vendo essa visita, né? Claro, quero sim, eu quero estar recebendo vocês lá. Acho que vai ser uma visita grandiosa, é um trabalho árduo, e todo o apoio que a gente tiver... Aí eu vou mesmo, porque é importante ter uma religião, e eu acho que... Sim, e uma coisa que eu procurei fazer com a Fonte de Água Viva é abrir o leque da igreja, para que todo mundo saiba que é uma igreja que acolhe a todos, seja você de umbanda, de linha branca, de linha preta, de linha vermelha, seja lá qual for, você é bem recebido lá na igreja. Então, eu não estou ali para levantar a bandeira de uma denominação ou de um movimento. Eu estou ali para levantar uma bandeira para poder ajudar as pessoas. Eu tenho dedicado toda a minha juventude a ajudar as pessoas a se reencontrar. Eu acho que vai ter um retorno, assim, você vai ver. Olha, obrigado. O primeiro dia foi cheio, teve um brinjado grande e tudo mais, e eu fiquei feliz.